E o melhor início de temporada da história da Fórmula 1, aqui do nosso ranking, é novamente do piloto alemão Michael Schumacher, na temporada de 2004. Se o Schumacher faz um início de temporada muito bom, lá em 94, quando ele conquista o seu primeiro título mundial, na conquista do seu último título mundial, em 2004, o Schumacher esculacha com o início de temporada. O Schumacher vence 12 das 13 primeiras provas do mundial. 12 em 13. E só não venceu as 13, porque no grande prêmio de Mônaco de 2004, ele sofre um acidente. Quando ele liderava a prova e se encaminhava pra vitória, o Juan Pablo Montoya bate nele, dentro do túnel de Mônaco, quando os dois estavam lentos, andando atrás do safety car. Um acidente tosco, que acabou quebrando essa sequência de vitórias que seria histórica dentro da Fórmula 1. Seriam 13 vitórias em sequência. E aí, eu não preciso nem dizer que após a 13ª etapa dessa temporada, o Schumacher já era campeão mundial. Não precisava fazer mais nada ali em 2004. Mesmo assim, ele ainda vence mais uma prova, na penúltima prova da temporada, um grande prêmio do Japão. Então, nós podemos dizer que o melhor início de temporada de um piloto na história da Fórmula 1 é do alemão Michael Schumacher na temporada de 2004. E isso só pode ser contestado porque esse início bom de temporada foi quase até o final da temporada. Foi um bom início de temporada que durou 13 etapas de um campeonato que tinha um total de 18 etapas. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom som, uma banda de rock.